E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, olha onde que eu retornei aqui, ó. Eu vim aqui, galera, já faz um tempo já, tá? Acho que faz um ano já. Primeira vez que eu vim aqui eu fiz um vídeo de dia, passei o K2 aqui, deu presença de espírito, tá? O local aqui é assombrado, galera, tá? E eu tô retornando aqui porque o rapaz que passou pra mim da primeira vez, o Rafael, ele retornou o contato comigo e perguntou se eu voltei aqui à noite. Eu tinha falado que não, né? É um lugar muito longe. Aí ele pegou e falou, Ricardo, lá tá acontecendo algumas coisas ainda. Um senhor tava passando na estrada aqui e disse que viu uma mulher parada aqui, bem aqui, ó, tá? A história daqui, galera, resumindo pra vocês, pra quem é novo no canal aí, morava um casal de idosos aqui, tá? E a esposa do homem aqui, ela faleceu, tá? Foi de causas naturais, foi de infarto, certo? Ela faleceu de infarto e eles moravam aqui muito tempo, moraram aqui durante muitos anos e foram casados, muitos anos de casados, sabe? E daí quando ela faleceu, o esposo dela, ele entrou em depressão, galera, ele ficou meio louco. Igual o pessoal falou pra mim aqui, tá? Ele ficou louco, tá? Ele ficou perturbado. Muitos anos de casado com uma pessoa só, né? Aí a esposa faleceu, ele ficou perturbado aqui dentro da casa. Aí passou alguns dias, o pessoal não tava vendo ele aqui, o pessoal era acostumado a ver ele sempre por aqui, né? Aí estranharam, aí encontraram depois de um dia o corpo dele boiando numa represa que tem ali. No vídeo durante o dia eu mostrei a represa, tem uma represa bem aqui do lado, tá? Encontraram o corpo dele. Até hoje, o pessoal, galera, eles não sabem por quê. É uma morte bem misteriosa, tá? Só que o pessoal relata que aqui eles veem uma mulher. Não falaram nada pra mim de homem, né? Ela disse que eles veem uma mulher. Dizem que vê uma mulher bem aqui. Várias pessoas que passam pela estrada aqui já viram essa mulher. Pode ser que seja o espírito da senhora que esteja aqui precisando de ajuda, né? Vamos tentar, eu vou entrar lá e vou passar o K2, né? Se der presença de espírito, porque eu acho que vai dar energia aqui, tá uma energia bem, sabe? Tem uma energia aqui que eu tô sentindo. Se der presença de espírito, eu entro em contato no Spirit Box. E desculpa se é o espírito dela que tá aqui. Pode ser que seja o espírito do esposo dela aqui também, né? Aí nós entra em contato, galera, e tenta ajudar através do anjo de luz, beleza? Ó, você que tá chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos são de segunda, sexta, às duas horas da tarde, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem ficar por dentro do canal, sigam o Instagram lá, que eu sempre posto as coisas lá, tá? Sejam todos bem-vindos também. E o WhatsApp do canal é novo, tá? Quem não tem o número do WhatsApp ainda, eu vou deixar aqui. Salva o meu número, chama eu lá no WhatsApp que eu vou enviar os vídeos novos pra vocês, tá bom? Então vem comigo, galera. Eu não entrei ainda, parece que o mato tá bem grande aqui, tá? Eu não entrei ainda, vem comigo e vamos ver se tem algum espírito aí precisando de ajuda. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Galera, ó, a estrada é essa, tá? O pessoal fala que passa nessa estrada aqui, fala que veio uma mulher aqui, certo? Ó, vocês podem ver lá que tá um pouco molhado, ó. Não deu pra mim vir com a moto até aqui, como tem a represa ali. Aqui no Paraná tá chovendo bastante, galera. Então alagou um pouco ali, a represa subiu demais, tá tudo alagado ali, ó. Não teve nem como passar com a moto. Então eu tive que deixar a moto lá perto da pista, ó. Mas é isso aí, vamos lá. E a casa é essa, ó. A casa é essa, galera. O pessoal relata que veio uma mulher aqui, ó. Vamos lá, então. Deixa eu já ligar o K2 aqui, né? Se der algum pico no K2, a gente tenta entrar em contato no Spirit Box pra descobrir qual o espírito que tá aí. Opa. K2 parece... Não, é. Não, tá parado, ó. Tá parado. Não deu sinal ainda. Ó, opa, deu um pico aqui, ó. Esqueci de falar pra vocês também, ó. Nossa, é... É meia-noite e trinta... Meia-noite e trinta e dois já, ó. Eu decidi vir essa hora, tá? Quase de madrugada já, né? Mas é isso aí, vamos lá. K2 parado, ó. Ó, peço licença aqui do local aqui, tá bom? Sou o Ricardo Alves, tô aqui com todo o respeito, certo? Só vim aqui com a intenção de ajudar, tá? Se tiver algum espírito aqui, eu peço que entre em contato comigo. Pra me tentar ajudar, tá bom? E desde já também eu peço a presença do anjo de luz aqui pra me ajudar, tá? Que sem você eu não sou nada. E que Deus abençoe essa investigação. Vamos lá. O mato aqui tá bem grande, ó. Só que a casa parece que tá do mesmo jeito, ó. Ó. As paredes aqui do lado, quando eu vim, tava assim também. Não tem mais parede aqui, ó. Na lateral da casa, galera, ó. E é umas vigas que... Ó, atravessada que tá segurando a casa, parece, ó. A dor é parada ainda. Não deu sinal. Não deu sinal. Só que eu tô sentindo energia, sabe? Que eu nunca senti nenhuma investigação. Bem diferente do que eu já senti. Não sei porquê, mas vamos lá. Dá licença aqui mais uma vez. Se o espírito do dono da casa estiver aqui, ó. Do homem que faleceu aqui. Toque no meu aparelho aqui. Ó, deu um sinalzinho fraco ali, ó. O espírito do homem está aqui. Parada ainda, galera, ó. O mato tá... O mato tá enorme, ó. Os cachorros ali começaram a latir. Não sei se é porque o cachorro tava na lanterna. Mas começou a latir bastante, ó. Fica dois, galera, ó. Se o espírito da mulher, dona da casa, estiver aqui, ó. Se aproxime de mim aqui, por favor, tá? Tô aqui só com a intenção de ajudar. Fiquei sabendo da história dessa casa. Se o espírito da dona estiver aqui... Opa, ó lá. Olha isso aqui. Olha. Ó, o K2 travou no meio, ó. Ó. Eu perguntei se era o espírito dela. Ó lá, ó. Impressionante, ó. K2 tá dando pico, ó. Impressionante, galera, ó. Ó, eu perguntei se era o espírito dela, ó. O K2 travou aqui, ó. Tem presença, ó. Tem presença. Ó, forte ainda, ó. Tem presença. E foi bem na hora que eu perguntei do espírito dela. Deixa eu guardar o K2 aqui no colete. Deixa eu só dar uma volta aqui, galera. Aqui é um banheiro, ó. Mostra o tamanho da aranha ali dentro da patente. Olha. Eu vou lá de ver, galera, primeiro, né? Se certificar que não tem ninguém. É isso aí. Vamos fazer um spirit box, porque já deu presença de espírito aqui, né? Vamos descobrir qual que é o espírito que tá aqui nessa casa aqui, ó. Vamos lá. Passando uma caminhoneta ali na estrada. Passando uma caminhoneta ali, ó. Ó. Pode ir uma mulher aqui, ó. A presença que está comigo aqui é de uma mulher? Sou. Ó. Nítida. Certo. Você era a dona da casa aqui que faleceu aqui? Sou sim. Sou sim. Nítida. Certo. E você pode me falar o seu nome? Inês. Inês. Olha. Nítida, ó. Isso. Certo, dona Inês. Certo. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Sim. Fiquei sabendo da história dessa casa e tô aqui só com a intenção de ajudar, tá bom, dona Inês? Dona Inês, então você foi a dona que faleceu aqui nessa casa? Sou eu. Sou eu, sim. É impressionante, ó. Certo, dona Inês. Eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Dona Inês, só está a sua presença aqui ou tem mais alguma presença aqui com a senhora? Sozinha. Tô só. Sozinha, galera, ó. Falou aqui, tá sozinha. Sozinha. Certo, dona Inês. Certo. Tudo bem. Dona Inês. A senhora se lembra do que que a senhora faleceu aqui? Eu lembro. Infarto. Foi infarto, ela falou, ó. Foi, né? Infarto, galera, olha. Nítido, ó. Isso. Impressionante, ó. Sinto muito, dona Inês. É, eu fiquei sabendo, a senhora sofreu um infarto aqui, né? Ô, dona Inês. Sim. Sim, ó. Eu fiquei sabendo, dona Inês, que o seu esposo, ele faleceu aqui também. Ele faleceu bem na represa ali. A presença do seu esposo está aqui com a senhora? Não tá, não tá. Falou aqui, ó. Não tá. Deixa, tem uma abelha aqui em mim. Entendi, dona Inês. Entendi. Então, aí não... Tá no escuro, ela falou, ó. A senhora sabe onde ele está, dona Inês? É. Eu não sei, ó. Ele não tá aqui, galera. Já dá pra perceber, ó. Entendi, dona Inês. Ô, dona Inês. Se a senhora souber... Como que o seu esposo faleceu ali na represa? A senhora sabe? Não sei. Ele pulou no rio. Tem um bicho nenhum aqui, ó. Ela falou, ele pulou no rio, ó. Isso. Ô, dona Inês. Eu entendi aqui que a senhora disse que ele pulou no rio. Então, ele se jogou no rio, dona Inês, é isso? Sim. Se jogou. Meu Deus. Olha aqui, galera, a revelação dessa mulher, ó. Ela tá falando que ele se jogou no rio. Ele tava... Ô, dona Inês, quando a senhora faleceu, ele entrou em depressão, né? Isso foi, sim, ó. Depressão. Por isso. Por isso ela falou aqui, ó. Ô, dona Inês. Então, deixa eu entender aqui. A senhora está relatando pra mim que o seu esposo tirou a própria vida? É. Ó. Sim, ó. Nossa. Nítido, ó. Sim. Meu Deus do céu. O pessoal falou mesmo, galera. Ele ficou louco, ele ficou meio louco aqui. Ele entrou em depressão. Por causa da morte dela. Então, ele que tirou a própria vida. Pulou no rio, ó. Ela falou, ó. É a represa que tem ali. Certo, dona Inês. Eu sinto muito de coração, tá? Pelo seu esposo também, tá bom? Sim. Rapaz, ela tá chorando, ó. Isso. Isso. Ela sofre. Oi. Ô, dona Inês. Faz quanto tempo que a senhora faleceu aqui? Faz. 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 Um. Trinta anos, ela falou. O. Isso. Já. Isso. Ó, dona Inês. Faz trinta anos, já? Trinta. Sim. Nossa, trinta anos, ó. Faz tempo mesmo, galera. O pessoal falou pra mim, ó. Trinta anos que ela faleceu aqui, ó. Entendi, dona Inês. Entendi. Ô, dona Inês, mas... Eu quero um mês, só. Sim, vou te ajudar, dona Inês. Vou te ajudar. Ô, dona Inês, mas por que a senhora continua aqui ainda? Sim. Depois de tanto tempo. Meu marido. Por causa dele. Ó, ela falou aqui, ó. Meu marido por causa dele. Ô, dona Inês. A senhora está aqui ainda por causa do seu marido? O que que é aquilo ali? É sim, isso, ó. Então, mas ele não tá aqui, ó. Ele não tá aqui, galera. Ela falou que parece que ele tá no escuro, ó. Ele tirou a própria vida, ó. Dona Inês. Vamos fazer assim. Eu prometo aqui pra senhora. Aceite a minha ajuda. Mas eu dou a minha palavra. Que eu volto aqui pra tentar entrar numa comunicação com sua esposa aqui outro dia. Tá? Através do Anjo de Luz. Eu estou acompanhado com o Anjo de Luz. Eu prometo pra senhora que eu volto aqui. Se eu conseguir um contato com ele, eu tento ajudar ele. Agora, vamos sair daqui. A senhora aceita a minha ajuda? Ajuda. Ajuda. Pode confiar em mim que eu volto aqui sim. Vou tentar um contato com ele. Vamos. Porque hoje não dá mais, Dona Inês. Mas outro dia eu volto. Dou a minha palavra. Tá? Agora a senhora aceita a minha ajuda? Vamos descansar. Sim, minha ajuda. Sim, vou te ajudar. Vou te ajudar. Através do Anjo de Luz, tá bom? O que foi aquilo ali? Parou estranho no mato. Galera, eu estou sentindo uma energia bem diferente aqui, ó. É o Anjo, ela falou, ó. O louco parece que apareceu alguma coisa atrás de mim aqui, ó. Sim. Ela falou, é o Anjo. A senhora vê o Anjo, Dona? Eu vejo, ó. Galera, falou, eu vejo, ó. Impressionante, ó. Então siga ele, Dona Inês. Meu Deus, eu queria ver, eu queria ver tanto esse anjo, ó. Vai. Vai. Vai ver sim, ela falou. Eu vejo, ó. Quem vai, quem vai ver ele, Dona Inês? Tá aí, ele tá aí, ó. Você, ela falou. O anjo. Ele tá aí, ó. Então tá, Dona Inês, siga o anjo, tá? Que eu vou voltar aqui outro dia pra tentar entrar em contato com o seu esposo. Eu vou ali na represa, tá bom? Sim. Tá, ó. Isso, siga ele. Que ele vai te direcionar pro caminho da luz, tá bom? A senhora disse que tá vendo ele, né? Eu vejo ele, ó. Olha, eu tô todo arrepiado, meu Deus. O anjo, ó. Olha, impressionante, ó. É nítido, galera, ó. É nítido, ó. Meu Deus. Cheguei em... Galera do céu, eu vi alguma coisa aqui, ó. Eu vi alguma coisa aqui, ó. Eu vi uma luz bem azulzinha. Um negócio azul, ó. Bem rápido. Tipo uma luz, ó, galera. Uma luz azulzinha, parece, ó. Sumiu. Eu não sei se deu pra ver na câmera, eu vi. É o anjo. Galera, peraí. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa ali. Peraí. Tava aqui a luz, ó. Tava aqui a luz, ó. É que o mato tá muito alto, ó. Opa! Ela parou de falar aqui, ó. Sou o anjo de luz. Sou o anjo de luz. Meu Deus do céu, falou aqui, ó. Sou o anjo de luz. É o anjo que tá falando comigo aqui? Eu vi uma luz bem aqui, ó. Uma luz azulzinha, coisa rápida. Sou eu. Eu quem? Sou o anjo de luz. Anjo Gabriel. Meu Deus do céu. Falou aqui, galera. Anjo Gabriel, ó. Falou, ó. Não acredito, meu Deus. Peraí. Falou o anjo Gabriel aqui, ó. Galera, eu vi. Eu vi uma luz ali, ó. Um negócio azul. Fez assim e apagou, ó. Falou aqui, ó. Sou o anjo Gabriel, ó. Mas parou, ó. Veio a voz dele e falou. Não temas, estou aqui. Estou aqui. Meu Deus do céu. É o anjo, velho. Falou assim, não temas. Estou aqui, ó. Foi nítido, ó. Não temas, estou aqui, ele falou. Galera. Falou, anjo Gabriel. Eu vi aqui, ó. Falou, anjo Gabriel. Falou, sou eu o anjo. Até, ó. Parou. A voz dela parou. Tá ligado o split box, ó. Falou, anjo Gabriel, sou eu. E daí falou. Falou, anjo de luz também. E falou, não temas. Foi nítido, falou alguma coisa assim. Não temas. Estou aqui. Galera, deixa eu desligar o split box. Espera aí. Deixa eu guardar aqui. Espera aí. Aí. Deixa eu guardar aqui. Galera. Eu vou deixar uma vela aqui, ó. Eu não sei o que foi isso que aconteceu aqui, ó. Eu não sei. Eu tô sem palavras, velho. Não é possível. Não é possível que eu vi um anjo. Não é possível. Eu vi a luz aqui, galera. Bem ali, ó. Passou rápido. Fez assim, ó. Um clarão bem. Eu não sei que a câmera tava virada pra lá, ó. Mas falou. Falou. É a voz do anjo. Falou. Sou o anjo de luz. Aí o pai falou. Sou o anjo Gabriel. Aí não temas. Estou aqui, ó. Meu Deus do céu. Espera aí, galera. Deixa eu vir aqui. Perdão, tá? Perdão que eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Peço perdão pra vocês. Eu não sei o que é que eu falo aqui, ó. Galera, eu vou deixar uma vela aqui. Eu vou deixar um copo d'água e vou sair daqui, tá? Ela tinha aceitado a ajuda. Depois que eu vi lá, ela parou de falar e veio a outra voz, ó. Beleza? Eu vou ver o que é que eu faço aqui. Bom, galera. A vela, a água, tá? Galera, perdão por esse vídeo aqui, tá? Eu tô... Eu tô meio... Eu não sei. Eu não sei. Eu vi um flash de luz azulzinho. Um negócio bem... Fez assim muito rápido. Não sei se pegou na câmera ali que eu tava virado pra lá. Depois a mulher parou de falar aqui e veio a voz. A voz do anjo, galera. Falou nítido. Eu vou ver certinho se falou isso mesmo que eu entendi. Não temas. Sou o anjo de luz. Parece que falou o anjo Gabriel. Galera, vocês perdão pela minha emoção aqui. Mas nem eu tô acreditando no que eu vi. Nem eu. Mas eu vi. Eu vi ali. Foi muito rápido. Um flash de luz. E é impressionante que veio essa voz do anjo depois. Vocês perdão porque eu me... Porque eu me perdi, galera. Eu me perdi todinho aqui. Tá? Mas eu vou ver certinho esse vídeo pra passar pra vocês. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado essa moça. Eu tô sentindo um negócio no meu coração muito diferente. Sabe? Uma energia... Eu nunca senti na minha vida, beleza? Tamo junto, hein? Eu nunca senti na minha vida. Eu nunca senti na minha vida. Eu nunca senti na minha vida. Tchau. Legenda Adriana Zanotto